Salve, salve a todos conectados no Guia 1! É com muito prazer, muita satisfação que eu te convido para o primeiro feirão 100% digital, 100% online, 100% Ventuno. É exatamente isso. Neste sábado, dia 30 de maio, às 10h30, ao vivo, direto da Fiat Ventuno Seasa, com transmissão em suas 4 unidades. Alô, alô Zona Sul! Fiat Ventuno, Zona Sul. Alô, alô Osasco! Fiat Ventuno, Osasco. Alô, alô Seasa! Fiat Ventuno, Seasa. E ó, você que está aí no extremo leste, fica tranquilo, porque tem uma Fiat Ventuno lá na Arikanduva. Quero convidar você que procura um zero quilômetro e a melhor condição, jamais vista antes. Primeiro feirão digital. Oportunidades para você comprar, por exemplo, toda a gama, mas por exemplo, o utilitário que revolucionou o mercado brasileiro. Eu estou falando dele, Fiat Toro, uma picape disfarçada de sedã, ou um sedã com excelente capacidade de mais de uma tonelada. É isso aí, eu estou falando da versão diesel. Você já imaginou comprar uma Fiat Toro com bônus de mais de R$ 50 mil? Neste sábado, dia 30 de maio, você vai comprar Toro, Argo Drive 1.0, Argo Tracking 1.3. Você vai comprar ainda a Mobi com o menor preço do Brasil. O anúncio de preço de nota fiscal de fábrica, esse já era. Nós vamos cobrir ainda mais barato que a nota fiscal de fábrica. Tudo isso e muito mais aqui da Fiat Ventuno, da unidade Seasa, da unidade em frente ao Seagesp, da unidade na Zona Oeste para o mundo. Vejo vocês neste sábado ao vivo às 10h30. O link está aqui embaixo, Fiat Ventuno e Guia 1, para você comprar mais por menos hoje, sábado 30 de maio. Vem!